Coloque a mão na garganta, conservai a Deus, minha garganta vira de todos os lados, e que eu possa proclamar os louvores a Deus, e minhas palavras terão de verdade e não de mentira, de justiça, não de caminho, de bondade e de aspereza, de compreensão e de intransigência, de amor e não de ódio, de alegria e não de tristeza, de fé e de descrença, sombrai-me, livrai-me dos mares da garganta, ó Deus, por intercessão de sombra, livrai-me dos mares da garganta, amém. É, Jesus, eu confio.